Quando sai do Pelourinho Levanta um toque, um toque e enjecha É tão lindo de se ver É gostoso o seu cantar Quando sai do Pelourinho Levanta um toque, um toque e enjecha É tão lindo de se ver É tão lindo de se ver É gostoso o seu cantar Filho de Gandhi Achaio Filho de Gandhi Achaio O terreiro de Jesus Representa amor e paz É tão lindo de se ver É tão lindo de se ver Todos os orixás Filhos de Gandhi Achaio Filhos de Gandhi Achaio Achaio Um toque e enjecha É um toque e enjecha É um toque e enjecha Um toque e enjecha É tão lindo de se ver É tão lindo de se ver É gostoso o seu cantar No terreiro de Jesus Representa amor e paz É tão lindo de se ver Todos os orixás Filhos de Gandhi A Senhor Filhos de Gandhi A Senhor Filhos de Gandhi A Senhor Filhos de Gandhi A Senhor